Oi Barbie, oi Ken, vamos dar uma volta? Ah, só que cê tá de galo, fala sério É o Deté, a voz de viu, segurada Então vem, então vem, vem só, é o CL no beat, é o crime Que Barbie safada, trai o Ken, como é que espio? Ela é perigosa, tem nada de infantil Brota na favela e tá que Barbie gostosa, tô louco pra tirar Essa é só cozinhar rosa, tô louco pra tirar Essa é só cozinhar rosa Me brigar, é só fazer o que eu mandar Você pode rebalar, é só fazer o que eu mandar Senta Barbie, quica Barbie Senta Barbie, quica Barbie Senta Barbie, quica Barbie Quica Barbie, quica Barbie Já vou, já vou assim Me brigar, é só fazer o que eu mandar Sei que eu tô que é sacanagem, então vem se envolver Sei que eu tô que é sacanagem, então vem se envolver Senta Barbie, quica Barbie Senta Barbie, quica Barbie Já vou, já vou Senta Barbie, seta Barbie Deixa eu te abumar Quica Barbie, quica Barbie Já vou, já vou assim Fogo, fogo, fogo Deixa eu te abumar Senta Barbie, seta Barbie Já vou, já vou Se ele no beat é Hum, eu gosto Que Barbie safada, traio quem com Max Steel Ela é perigosa, tem nada de infantil Brota na favela, Itaqui Barbie gostosa Tô louco pra tirar, essa é sua calceia rosa Tô louco pra tirar, essa é sua calceia rosa Me briga É só fazer o que eu mandar Você pode rebar É só fazer o que eu mandar Senta Barbie, quica Barbie Deixa eu te abumar Senta Barbie, quica Barbie Já vou no seu Senta Barbie, seta Barbie Quica Barbie, quica Barbie Já vou, já vou Me briga É só fazer o que eu mandar Sei que eu tô que é sacanagem Tinha tão vרך eu empolga Sei que eu tô que é sacanagem Tinha tão vleich eu empolga Senta Barbie, quica Barbie Deixa eu te abumar Senta Barbie, quica Barbie Já vou, já vou Senta Barbie, seta Barbie Deixa eu te abumar Quica Barbie, quica Barbie Já vou, já vou Cookie Fogo, fogo, fogo Deixa eu te abumar Senta Barbie, seta Barbie Já vou Se ele no beat é Hum, eu gosto Inscreva-se, canal DJ Oelha, a mídia do momento